nosso último bloco de aula, vamos lá? Então, como eu falei, né, nós vamos ter a nossa live, não nessa semana agora, na semana que vem, né, e valendo aquelas regras que eu tava falando, tá? Em direito, não precisa fazer nada, não, vamos, vamos tocar do jeito que tá, né, com prova, e aí eu vou ver alguma atividade que a gente pode fazer, tá bom? Então, vamos lá, vamos voltar pra nossa apresentação, vamos continuar, vambora! Ok, vamos pro próximo. Aham, 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 artigo 44, vou pegar meu marca-texto, vamos lá. Nós vimos a lá, vou até voltar, direito público interno, união, estado, instituto federal, território, município, autarquia, e demais, autarquia, associações e demais entidades de caráter público criadas por lei, geralmente fundações. Direito público externo, estados estrangeiros e todas as pessoas que forem regidas pelo DIP, pelo Direito Internacional Público, todas essas são de direito público, sendo interno e externo. Agora, vamos ver quem que são as pessoas jurídicas de direito privado, é essa que nos interessa. São essas aqui que nos interessam, por quê? Porque as de direito público estão regidas em outros regimentos, sai daqui, é outra coisa completamente diferente, o que vale pra nós é isso aqui, tá? É a partir de agora. Primeiro, as associações. Gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Pega o caderno de vocês e coloca associações. Não confundam com associações públicas. Associações públicas. Associações públicas são de direito público interno. Aqui nós estamos falando só associações. Elas são pessoas jurídicas de direito privado. Já, já nós vamos falar sobre elas. As sociedades. As fundações. As organizações religiosas. Os partidos políticos. Muita gente confunde. Partido político não é direito público. Partido político é direito privado. É uma empresa como qualquer outra, tá bom? E o artigo, o inciso sexto, ele foi colocado recentemente. Por quê? Porque não existia a... Era só associação, sociedade, fundação, organização religiosa e partido político. Por quê? Porque entendia-se que a grande maioria das... Das... Empresas falando, administrativamente falando, no Brasil. Ou dos estabelecimentos comerciais falando juridicamente. Eram sociedades. E vai ter um pequenista mãezinho ali na frente. Que tiraria desse cidadão, desse empresário, a qualidade de empresário. E aí, com o advento dessa lei, inseriram no Código Civil. Que são as EIRELIS. As empresas individuais de responsabilidade limitada. Nós vamos ver mais pra frente. A lei brasileira admite, de forma limitada, admitia apenas sociedades. Agora não. Agora admite também as empresas individuais. As famosas EIRELIS. Vocês vão ver que vem essa denominação, a EIRELIS. É essa denominação mesmo que eles se utilizam. Mas, já já. Aguenta aí. Já já a gente vai ver tudo isso aqui com em profundidade. Por enquanto, decora. Anota aí e memoriza. São essas as pessoas jurídicas de direito privado. Parágrafo primeiro. São livres a criação, organização, estruturação interna e o funcionamento das organizações religiosas. Sendo vedado ao poder público, negar-lhes reconhecimento ou registro dos atos constitutivos e necessários ao seu funcionamento. Quando fala que o Brasil é Estado laico, primeiro vamos pôr uma coisa na cabeça. Vamos pôr um ponto final nessa ideia pra vocês entenderem. Quando fala que o Brasil é Estado laico, não fala hora nenhuma que o Brasil não tem uma religião predominante. Não fala hora nenhuma que os nossos políticos não têm religião. Não fala hora nenhuma que os nossos políticos podem defender as causas da religião. Não. Estado laico significa o seguinte. O Estado aceita, aliás, desculpa, o Estado aceita, confere fé e respeita todos os cultos que são feitos. Ponto final. O fato de ter um crucifixo no Salão Nobre do Senado não significa absolutamente nada. O fato de falar sobre Deus no preâmbulo da nossa Constituição não significa absolutamente nada. Estado laico é um Estado onde Estado e religião estão separados, mas não só ah, está separado, a religião não interfere no Estado. Não é isso. É que o Estado consente que existem, aceita e ajuda na organização de todos os credos religiosos. Entendeu? Isso é Estado laico. Então, quando falarem para vocês ah, por que ninguém ia ser van de aico, porque é aborto, cadê o Estado laico? Fala, filho, filhão, eles estão defendendo a causa deles. Pela liberdade democrática que a gente tem, por ser um Estado democrático de direito, eles estão defendendo a causa deles. Resta a gente convencer os não que a nossa causa é importante e fazer passar. Mas eles estão defendendo a causa deles. E só. E só. E ponto final. Não, tá? Então, aqui está a verdadeira essência do Estado laico. São livres a criação, organização, estruturação interna e funcionamento de organizações religiosas. O Estado não quer nem saber. E mais, sendo vedado, para quem não sabe, vedado é proibido. vedado tem o mesmo sentido de proibido, ou defeso, como eu falei para vocês, que também é proibido, ao poder público, negar-lhes reconhecimento ou registro dos atos constitutivos necessários do seu funcionamento. O Estado não pode abrir a boca, não pode falar nada. então vamos lá, eu quero fazer... Ah, vou contar uma história para vocês que isso é verdade. Na Argentina, eles criaram a Igreja do Maradona. Isso, a Igreja do Maradona. Ai, que legal. E com isso, o que eles fizeram? Então, a estátua do Maradona, o Maradona é o Deus e pronto. Se fosse no Brasil, o governo vai falar, não, Maradona, vocês estão louco? Pode não. Por quê? É uma organização religiosa, eles se consideram religiosos, acabou, morreu, ponto final. São eles quem definem que é religioso. O governo não fala o que é, o que não é, quem é, quem não é, não fala nada. São as próprias pessoas. Lá em tributário, eu vou contar para vocês a história de uma organização religiosa brasileira, que é a Igreja dos Adoradores da Ferrari. Mas deixa lá para tributário, porque ela é mais importante lá no tributário que aqui. E vocês vão ver aqui, só essa do Maradona e saber que tem uma igreja de adoração a Ferrari, vocês já entenderam. Vocês querem ter uma ideia? No Brasil, hoje, nós temos, há três anos, foi a última vez que eu vi, foi há três anos, nós temos mil cento e vinte e oito, se não me engano, denominações religiosas diferentes. Cristãs, evangélicas, ecumênicas, católicas, geralmente é só uma só, é só a igreja católica. Mas, evangélicas, espíritas, espiritualistas, de tudo quanto é, matizes, são mais de mil, identificações religiosas. Então, vocês veem que o Brasil não proíbe nada, nem a da Ferrari. Parágrafo segundo, as disposições concernentes às associações, então, tudo que o Código Civil fala pelas associações, aplica-se, subsidiariamente, às sociedades. no que são objetos do livro segundo da parte especial desse código. Então, existem certos tipos de sociedades que elas se comportam como associações. Nós não vamos ver elas a miúde, a risca. Elas se comportam como associações. Elas são citadas lá no livro dois, da parte especial, que nós não vamos chegar lá, graças a Deus. o código são 2018 artigos e nós temos que matar isso logo. Nós não vamos chegar lá. E vocês estão vendo que é muita informação. Mas tem um tipo de sociedade, é citado um tipo de sociedade que ela se assemelha demais às associações. Então, o que o Código já fala? Tudo que vale para as associações, aplica-se, subsidiariamente, isso é, também, subsidiariamente é, se faltar lá, você pode usar cá. Se faltar alguma coisa ali, você pode usar aqui, as sociedades, esse é o seu objeto. Então, eu posso puxar. E, terceiro, os partidos políticos serão organizados e funcionarão conforme disposto em lei específica. Nós também não estudaremos essa lei, porque nós não temos interesse em aprofundar o que fazem os partidos políticos. mas já fica para vocês o toque de que os partidos políticos são de direito público ou são de direito privado, quase que falei besteira, partidos políticos são de direito privado, tá? E existe uma lei específica que regula os partidos políticos. Tá bom? Bom, gente, eu não vou falar sobre isso aqui agora, não. Isso aqui é um assunto novo e que é registro empresarial, eu vou deixar isso para depois das férias. Por quê? Porque nós temos essa semana, semana que vem entramos em férias. Aí, galera, é férias, é desligar, é desestressar, é acabar, é encostar tudo e falar, agora eu vou descansar. Tá? Depois das férias, eu volto a bater um papo com vocês e como eu acho que eu não vou vê-los pessoalmente mais em 2020, então nós vamos continuar tocando barco aqui. Tá bom? Aí a gente vê o que vem depois. Lembre-se, direito público interno, União, Estados, Federal e Territórios, Municípios, Autarquias, inclusive as associações públicas e todas aquelas entidades criadas pelo governo público com caráter de direito público. Externo, direito público externo, os estados estrangeiros, quando eu falo os estados estrangeiros, eu coloco todas as embaixadas no Brasil, consulados, não, apenas as embaixadas que tem a proteção, a representação diplomática e são o país aqui dentro. Como eu falei pra vocês, a embaixada da Alemanha lá em Brasília é um território alemão, não é Brasil lá dentro. do mesmo jeito que a embaixada do Iraque, é o Iraque no Brasil, não é o Brasil lá dentro. E todas as empresas que usam o DIP, o Direito Internacional Público, as organizações, ONU, Unesco, UNTAD, UNICEF, OMS, OMC, são todas de direito público externo. E de direito privado são as associações, as fundações, as sociedades, os partidos políticos, as, e as EIRELIS, todas elas são de direito privado. Tá bom? Então, não esquece isso, anota, como eu falei pra vocês, vão tomando nota, porque depois fica muito mais fácil de estudar, muito mais fácil de entender. Tá bom? Prestem atenção, espero vocês no MIT. Como eu falei, valendo ponto, valendo, eu não vou marcar presença, eu vou dar ponto, tá? No nosso MIT. Pra quem tiver a câmera aberta, ganha pontuação integral, quem não tiver, ganha metade da pontuação, eu vou anotar bonitinho cada um de vocês, tragam suas dúvidas, e lá eu vou bater mais um papinho, vou dar mais toques sobre tudo isso que a gente viu, tá? Então, eu deixei um pouquinho pra gente discutir lá no MIT, no nosso MIT, que eu devo publicar o convite pra vocês logo em breve. nós estamos só esperando os horários, todo mundo fechar os horários. Belezinha, meus caros? Valeu, boa quinzena pra vocês, bom estudo. Nós vamos conversar um pouco antes das férias, mais pra frente eu dou boas férias, mas pra quem eu não vi, pra quem só assistiu essa aula, boas férias, descansem. Agora é férias, agora é pra descansar, tá? pra gente voltar dia 28 ou 29 de agosto com tudo. Valeu? Obrigadão, galera, grande abraço, tchau!